Oi, pessoal! O meu nome é Neuza Maria, eu sou psicóloga especialista em saúde mental e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre letramento racial. Letramento racial é como interpretar códigos e práticas racistas em nosso dia a dia. O letramento racial, a gente pode fazer uma analogia, uma comparação com o Covid, por exemplo. As pessoas são contaminadas, algumas não sentem nada, elas não vão ter nenhum sintoma, vão ser assintomáticas ou então elas vão ter sintomas leves. Outras vão adoecer e precisar serem hospitalizadas e até mesmo elas podem conseguir sobreviver, mas infelizmente outras morrem. A necopolítica, a política da morte, o Estado vê a morte como forma de gestão. Então, o letramento racial, ele vem como se fosse a vacina, o ler e o escrever, a oralidade. Porque se conseguimos identificar, buscar por uma sociedade antirracista, nós podemos buscar as novas gerações e mudá-las, desconstruindo as construções racistas, as construções excludentes. Então, o ler, o escrever, a oralidade, ela vem como ferramenta de transformação social. Transformação social por quê? Porque você consegue identificar o lugar que você ocupa, de onde você vem, a sua ancestralidade, a sua história. Então, a gente percebe que há um vocabulário racial e ele vai se contaminando e adoecendo. E só poderemos entender e mudar essa realidade conhecendo a nossa história, a nossa ancestralidade, a nossa origem, inserindo as culturas afro-brasileiras e indígenas também no currículo escolar. Então, nesse sentido, o letramento racial, ele traz um questionamento, uma reflexão, uma prática de se colocar no lugar do outro, de construir uma educação antirracista. Porque ele vai trabalhar a empatia. O letramento racial, ele possibilita o indivíduo se tornar sujeito de direito. Porque ele traz informação, sentido. A pessoa, dentro da sua subjetividade, ela consegue entender o contexto onde ela está inserida. Então, o letramento racial, ele produz sentido porque ele é o resultado da ação, do ler, do escrever. O indivíduo, através da escrita, ele consegue se inserir em vários ambientes. Ele consegue se inserir em vários ambientes sociais de leitura. E a fala, gente, ela é sim um instrumento de poder. A fala, a expoição, a escrita. Nós entendemos que o letramento racial é uma educação para a vida. Porque ele traz referência, inspiração. O nego de posse do ler e escrever se sente seguro para ocupar os espaços de poder. Deixando de lado a subalternidade. Porque a gente entende que essa sociedade excludente, ela vai nos colocar no lugar de subalternidade. Então, a gente percebe que essa posição imposta pelo racismo, através do letramento, a gente consegue extinguir. E a gente consegue também criar outras narrativas para todos nós. Então, a oralidade também é importante nesse processo do letramento. Porque ela traz ancestralidade e nos faz questionar como a leitura ainda hoje é inacessível. Hoje a gente entende que eu, por exemplo, quando eu estava na universidade, eu não estudei nenhuma mulher negra, nenhuma teórica negra. E nas cinco especializações que eu fiz, nós tivemos o epistemicídio, que é o assassinato das obras intelectuais nas áreas de conhecimento. Porque não estudamos mulheres, uma questão de gênero também, e não estudamos mulheres negras, teóricas negras. Então, a gente percebe que essa diferenciação, esse silenciamento dessa escrita poeta, dessa escrita negra, ela vai fazendo com que as pessoas não se sintam pertencentes. Ela não vai conhecendo a sua história. Então, isso nos faz questionar a leitura ainda hoje como inacessível para a maioria da população. O letramento, ele traz essa possibilidade de uma consciência racial, socio-histórica, de autoconhecimento, subjetiva, na construção e na identificação do sujeito. Qual o sujeito? O sujeito negro. Qual o sujeito, gente? O sujeito social que está excludente dentro da nossa sociedade. Então, porque a gente percebe que há uma racialização das relações, o estabelecimento arbitrário de direitos, lugares, pessoas, porque ser branco é um lugar de privilégio e ser negro é um lugar de desvantagem. Então, nós percebemos que os lugares hierarquicamente diferentes para brancos e para negros, eles, de alguma forma, são legitimados pelo racismo estrutural, porque há uma supremacia e uma apartação social que ainda nós precisamos lutar contra. E o ler e escrever são essas ferramentas, são práticas sociais. E os sujeitos, eles são afetados pela ausência dessa prática. O racismo, ele pode ser desconstruído através da educação. O letramento racial, ele traz um protagonismo e, junto com ele, a necessidade da desconstrução de estruturas racistas e excludentes, compreendendo o fenômeno que é imprescindível para combatê-lo. Se você consegue ler, se você consegue escrever, se você consegue, de alguma forma, identificar aquele texto, você não é um analfabeto, é funcional, porque você consegue ler e, ao mesmo tempo, você consegue entender o que aquele texto lido está trazendo para você. A gente percebe que você consegue ocupar os seus espaços, consegue entender toda essa ferramenta que sustenta o racismo e essas constituições sociais excludentes. Então, nós precisamos ouvir as vozes negras, os escritores, os artistas, os médicos, os engenheiros, os advogados, a nossa voz, a nossa oralidade, os nossos espaços, porque, afinal, é através dessa concepção de mundo que passamos a ter compreensão da nossa intelectualidade, do nosso ouvir. Isso é imprescindível, é imprescindível para o nosso desenvolvimento social também, no nosso desenvolvimento como pessoa, dentro da questão do sócio histórico, de se conhecer, de conhecer o lugar que você ocupa, de conhecer de onde você vem também. O Brasil é um país racista e precisamos admitir, reconhecer que existe o racismo. Quando fingimos não ver, nós compactuamos e reafirmamos de alguma forma que essa negritude não é vista, ela é invisibilizada. Reivindicar respeito, buscar por ele, tudo isso vem dentro desse contexto do letramento racial, porque é nessa perspectiva que nos traz a possibilidade de entender, e identificar esses mecanismos opressores que sustentam o racismo, para que a gente possa combatê-los, buscando por políticas públicas, ações afirmativas e atuações para transformar as relações raciais, buscando e lutando por uma educação antirracista. E para terminar, vou terminar com Carolina de Jesus. Adeus, 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 eu vou morrer. E se tiver o direito de nascer, quero um país onde o povo preto seja feliz.